Olá, que a glória e as bênçãos de Deus te acompanhem. Vamos fazer a oração, porque todo aquele que ora, ele se aproxima de Deus e Deus então vem lhe visitar na sua oração. Mas antes, posso deixar um salmo para você meditar? O salmo de hoje é o salmo 8, versículo 3. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos e a lua e as estrelas que estabelecestes, eu me penso, o que é o homem para que dele te lembres? E o filho do homem, para que o visites, fizeste, no entanto, só um pouco menor do que Deus e de glória e de honra o coroaste e deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos e sob seus pés tudo lhe pusestes. Querido, amada, eu quero dizer que Deus estabeleceu bênçãos sobre a tua vida. E mesmo que você esteja passando por um deserto, por uma luta, por uma fase complicada, por perseguições e momentos que você não compreenda e não entenda aquilo que você está vivendo, isso não anula aquilo que Deus tem para você. E esta noite eu vim orar por você, nesse momento, você que está assistindo este vídeo agora, não importa qual seja a sua luta, se você está lutando para vencer uma enfermidade, se você está lutando para resolver um caso ou uma situação dentro da sua vida, do seu casamento, não importa se é um problema de ordem financeira, emocional e espiritual. Ele disse que ele te fez só um pouco menor do que ele e que ele colocou em você a bênção e a vitória. Creia, você é mais que um vencedor e mais que uma vencedora. Eu posso, nesse momento, orar por você, pela sua casa e pela sua vida? Vamos orar juntos. Eu sou o Bispo Tiago, você está aqui no meu canal de bênção. Todos os dias temos vídeos aqui, palavras de Deus, mensagens de fé, testemunho, pregações, aquilo que ao decorrer tem apresentado na minha vida, no meu ministério. Então eu quero declarar sobre você muitas bênçãos. Se você ainda não é nosso seguidor, se você quiser, claro, não é obrigatório, siga a gente, clica aqui no Seguir o Bispo Tiago e ative todas as notificações. Quero poder estar contribuindo para abençoar sua casa e a sua vida. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai. Ó Deus, Criador dos céus e da terra. Tu és o nosso Rei, Senhor e Todo-Poderoso. O que é o homem para que o Senhor se lembre? O Senhor que não precisa de nada e nem de ninguém. Por que se importaria conosco, mortais, e que temos necessidade de tantas coisas? Mas o Senhor nos amou e deu prova disso quando lá na cruz entregou o Seu Filho único para nos dar a vida. Ó Deus, toque nesta pessoa que está esta noite magoada, aflita, que discutiu, que anda nervoso ou nervosa. Ó meu Deus, traz uma calma para esse coração. Faz nesta noite tudo findar e terminar, que amanhã seja um grande e novo dia. Sabe, Senhor, sem o Senhor é certo que naufragaríamos, afundaríamos, desistiríamos. Mas o Senhor é a nossa força. O Senhor é a nossa riqueza e fortaleza. E eu, Pai, abençoo a todos que oram conosco nesta noite. Seja abençoado, seja abençoada. Que grandes notícias e grandes bênçãos cheguem na sua vida. E você que crê, diga amém e diga eu recebo. Amém? Que o Senhor te abençoe. Que Ele te faça enriquecer e prosperar. Que você tenha saúde e alegria da presença de Deus. Uma boa noite. E se você puder, deixe aí o seu like. Tá bom? Um abraço. Fiquem com Deus.